Vamos ao Piauí Acontece com informações direto da redação. Os alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Piauí têm até hoje para realizar a confirmação da renovação de matrículas nas escolas da rede. As aulas iniciam dia 19 de fevereiro e as escolas poderão adaptar os calendários, conforme eventos internos e externos. Os alunos novos terão de 8 a 12 de janeiro para entregar a documentação e também confirmar as matrículas nas escolas selecionadas. Uma auditoria feita pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, a CGU, identificou problemas nos dados de mais de 2,5 milhões de famílias que recebiam benefício do programa social Bolsa Família em todo o Brasil. Cerca de 470 mil famílias estavam enquadradas na faixa de renda per capita acima de meio salário mínimo. Nesse caso, os benefícios foram cancelados. E um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, está iniciando os trabalhos de pesquisa dos primeiros projetos aprovados pelo governo estadual para o canabidiol. Segundo a universidade, o Piauí é o primeiro estado do país a autorizar a viabilização desse projeto. O canabidiol é um dos princípios ativos da maconha. As universidades fabricarão medicamento em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, Secretaria de Estado da Saúde e Centro Integrado de Reabilitação.